. 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 ae nego, olha essa aqui é a fêmea viu, solte ele, solte, solte, solte ela, solte, cuida, hoje é trinta e um do, é trinta e um ou é o primeiro, parece que é trinta e um, de maio de dois mil e vinte e dois, tunelada aqui tirando a fêmea viu, olha o bom é isso, tunelada tirando a fêmea, isso aí vai para meu amigo Douglas que botou essa peça na minha mão, vai para meu amigo César ali, rei dos azul lombom aí, vai para, grupo Ave de Lux, Cristiano Melo, Vagno Congo, Vaniele, Ronaldo, Gilmar, Jacso, dona de desgola topada aí também, vai para meu amigo Adriano, grupo Bandejé Preservar, Mozart, Bananas, Domingo, Rafael, cuida, vai para a Gipso, lá de Buqueirão, e vai para todos os grupos que eu participo, vai para meu amigo Gordinho aí viu, que trabalha mais eu, e vai para meu amigo Barbosa, cuida, saiu tunelada, valeu aí Douglas, bota essa peça na minha mão,